Solta um bocaralhada, ai mulher, não adianta não tem como Hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora a mulher se amarra Atura ou solta, só novidade mulher Ae mulher, ae oi 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 Solta um bocaralhada, a partir de agora, surta, surta Porque aturar não tem como, solta o mano de pirona, caralho Tego Sonec, Tego Sonec, Tego Sonec, Tego Sonec Key Up Hoje ela tá demais, incrível, hoje ela tá demais, mas ela tá fulpadona, tem que ver o que ela faz, caralho Vai piranha cai, rebolando vai, pra você levar pra você bem se joga, tá com você, toda fica no pai Vai piranha cai, rebolando vai, pra você levar pra você bem se joga, tá com vocês, toda fica no pai Vai com a buzinha, 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 vai com a buzinha Aê, moleque, aê, oi, 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 oi Solta a boca na olhada, tá? A partir de agora, surta, surta Porque aturar não tem como Só tomando de pirona, caralho Jogo Sonec, Jogo Sonec, Jogo Sonec Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Mas ela tá fubadona Tem que ver o que ela faz, caralho Vai piranha cai, rebolando vai Pra você nega, você bem se sobe Taca você, toda fica no pai Vai piranha cai, rebolando vai Pra você nega, você bem se sobe Taca você, toda fica no pai Taca você, toda fica no pai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado